Ah, oi gente, chegou até o tempo, né? Muita gente, quando eu postei essa fotinha aqui, me pediu a resenha desse produto maravilhoso da Porture E cá estou eu hoje, um leão, pra mostrar pra vocês, tá? Eu vou fazer uma super e mega hidratação no meu cabelo, porque hidratação ou... Vamos dizer nutrição, né? Porque é mais um creme de nutrição Eu pintei meu cabelo faz mais ou menos umas duas semanas por aí E eu pintei de teimosa, e também porque, gente, sei lá, eu tava precisando de dar um ups na minha vida E aí eu pintei meu cabelo, só que meu cabelo já tava quebrado, já tava ressecado, já tava meio ruimzinho E agora já tá um pouquinho pior, não é mesmo, gente? Que mexer com tinta deixa pior E aí aqui tá falando que ajuda bastante, que é um creme de fortificação e tal Então, a gente vamos testar esse creme hoje Oi, bebês, tudo bom com vocês? Perdi a fala Ai, peraí, deixa eu ver aqui meu cabelinho O meu cabelinho já tá com a anabolicidade Gente Gente, vocês estão vendo o brilho, né? Do cabelo já Então, olha o close O preto Tô me sentindo leãozinho Gente, o anabolizante, como eu mostrei no começo do vídeo, é este aqui Eu confesso que quando a Fortiemi fez o convite e pediu pra eu escolher um dos produtos deles Pra mim testar, eu ainda não conhecia muito sobre anabolizante, sabe? Eu nem sabia que isso existia, gente Vocês viram que é uma pessoa desinformada E aí eu pesquisei, 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 pesquisei E resolvi pegar o anabolizante deles Porque eu achei um produto diferente, um produto legal E um produto bom pra gente conversar e testar também E olha esse cabelo, gente Esse cabelo tá muito bonito, muito lindo Ele tá muito macio Você pega ele no toque e você vê como ele tá macio Ele tá, ó, super soltinho, super cacheadinho É brilhoso, gente Olha o brilho desse cabelo, ele tá pá Eu fui assistindo luz na nossa cara Mas então, conversa sobre anabolizante Ele é assim, gente Eu acho que é um pote super estiloso Fiquei babando Baba baby, baby baba, baba Cheiroso Ele é super prático também, ó Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Ele não é nem tão... Ele é consistente Mas ele é um pouquinho líquido Porque ele desce e tal Tá, gente, mas ele é muito consistente Ele é muito bom mesmo Eu usei bastante já E é a segunda vez que eu tô usando Eu usei antes de eu pintar meu cabelo E agora, depois de duas semanas Que eu pintei meu cabelo E vi que ele tava precisando daquela Hidratada, daquela nutrição E meu cabelo, ele se dá melhor com produtos Que sejam de nutrição, certo? E quando eu fiquei aqui, tava inscripindo a nutrição Eu falei Essa é a hora O produto da Portia é super criativo, gente Desde a embalagem Da descrição aqui atrás Eles são super detalhados Essas são bem pequenas, tá? Pra... Tipo, quando eu tô com uma dor imensa na vista Não tem como eu olhar Porque é muito pequenininha as letras Mas é super bem explicadinho Pra quem conseguir ver, tá? Ele é indicado, gente Pra cabelos secados Cabelos, tipo, muito Portia Anabolizante capilar É uma máscara de hidratação E nutrição total Enriquecido com aminoácidos E queratina Seu efeito fortalece E recupera os cabelos Agredidos e fragilizados Pelo constante uso de químicas Ou seja, gente É maravilhoso pra você Que usa chapinha Que usa secador Porque querendo ou não Eles danificam bastante o cabelo Porque é uma coisa muito quente Pro cabelo Pra alisar e tal E fora que se você usa Prodessiva Você usa Prodessiva e tinta Que eu lembro que na época Que eu tinha prodessiva e tinta Era... Gente, era muito... Meu cabelo parecia uma palha Tão ressecado que ele ficava Então é bem difícil A gente conseguir manter o cabelo Quando a gente tem Esses tipos de química, né Tipo, eu tô super enjoada Já do meu cabelo E eu fazer muita coisa nele Gente, sério Muita coisa Vocês veem que eu parei um pouquinho Com resenhas de cabelo Porque eu tô testando Diversas coisas E nada tava dando certo Mais no meu cabelo Meu cabelo não tava voltando A ficar com boetas Ele tava um lixo Vamos ser real aqui Vamos ser reales Tava um lixo Tava muito ressecado Eu não conseguia Tipo, daqui pra cá Eu conseguia deixar ele Mais ou menos bonitinho Mas é que as pontas, gente Não salvava de jeito nenhum Porque na época Que eu cortei o meu cabelo Já pra ele ficar Inteiramente cacheado Vocês percebem Que eu cortei ele Ó, tá vendo? É essa parte aqui Que foi cortada Que é a parte Que na época Depois de um tempinho Eu peguei Descolorio E passei tinta Então, essa parte É muito ressecada, gente Muito ressecada E eu não tava conseguindo Recuperar de forma Nenhuma E tipo, me surpreendeu Esse negócio, gente E vocês veem E era uma coisa Que eu também Não tava conseguindo fazer É testar produtos Pra vocês Por causa do tempo, né? E os produtos Agora que eu tenho Pra testar São com tempos mais longos Ou seja Tempos de 10, 15, 20 minutos E outra coisa Também eu tava Lavando meu cabelo Com água quente Que é uma dica Que eu quero dar pra vocês Não lave meu cabelo Com água quente Lava o cabelo Com água fria Porque água fria É maravilhosa, gente Além do produto, né? Está ajudando o seu cabelo A voltar A se fortalecer E tal A água fria Ajuda também A água fria E grata o cabelo Então é uma dica Bem legal pra vocês Tá bom? Aqui tá dizendo Que ele é enriquecido E aminoácidos E queratina E queratina, assim Eu sei que se dá super bem Com meu cabelo Porque desde Quando na época Que não era eu Que cuidava do meu cabelo E sim, minha mãe Ela usava bastante Que na China Eu não usava nem creme No cabelo, gente Pra vocês terem uma ideia Eu só usava óleo E meu cabelo Se dava só com óleo No cabelo E depois vem a química E vem isso Vem aquilo Vem aquilo E o meu cabelo Foi mudando O meu cacho Ele não era dessa forma Ele era mais aberto E aqui a minha raiz, gente Ela é lisa, na verdade A minha raiz Sempre nasceu lisa Daqui pra cá É lisa E o resto era cacheado Só que mais aberto E conforme a gente Vamos passando química Vão passando tinta Vão passando isso Vão passando aquilo O cabelo Ele se destrói totalmente Então Ele acaba Adquirindo uma nova forma Uma forma e tal Então eu acho que a queratina Acho não Com certeza, gente A queratina É maravilhosa É maravilhosa Pra quem tem esses casos No cabelo Porque ele ajuda Bastante A enriquecer o cabelo A deixar o cabelo Mais brilhoso Deixar o cabelo Mais soltinho e tal Porque antigamente Eu só usava queratina E era o que adiantava Até porque O meu cabelo Ele era natural, né E era preto, gente Então o cabelo preto Qualquer coisa Que se enfia nesse cabelo Fica bonito Sério O cabelo preto Se dá Eu deixei 10 minutos Que é o tempo Que eles estão perdendo Aqui atrás Se vocês lêem Aqui atrás tem O por Que é falando Da portier e tal As preocupações É Aí tem em inglês Também É a preocupação E O modo de usar Que é o principal Que todo creme deve ter Vou até ler pra vocês Após lavar o cabelo Os cabelos Retirar o excesso De shampoo Com água E aplicar a máscara Anabolizante cabelar Portier Massageando Suavemente A raiz Até as pontas Deixando agir Por 10 minutos E finalizando Como de costume Então Você tem que deixar 10 minutinhos No seu cabelo Eu acho que eu deixei Até a mais Porque eu fui Peguei Tomar um banho Depois fui arrumar a casa Aí depois Que fui lembrar De tirar o creme Então eu acho que eu deixei Até a mais esse creme Mas gente Não tem importância Aliás Tem Porque eu já falei Isso em um vídeo Pra vocês Mas vocês não Passando de 20 minutos Tá ótimo Se o creme Pede pra passar de 20 minutos Aí você passa Mas se não pedir Por favor Não passa Porque pode acabar Fazendo um efeito Ao contrário Ao invés dele Ao invés dele ajudar A deixar seu cabelo Bonito Ele vai ajudar A deixar seu cabelo Pior do que já estava Então Sempre Dê atenção Tipo Se é 10 minutos Tentem deixar 10 minutos Mesmo Ou 5 minutos a mais Ou 10 minutos a mais Não deixe Muito a mais Porque senão Causa um efeito Reverso no cabelo O preço Agora Nesse exato momento Eu não me lembro Portanto Eu vou deixar aqui na tela Pra vocês Tá bom Eu vou deixar aqui na telinha Pra vocês Pra gente não ser desumilde Tá bom Então Gente Antes de a gente finalizar Esse vídeo Eu quero agradecer A Portier E quero agradecer A Sônia Que é assessora Que ela é uma fofa Gente Ela ajuda a gente super E eu quero lembrar De agradecer A Portier Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique no gostei Se inscreva-se no canal E deixe seu comentário Caso vocês queiram Mais vídeos assim Porque eu achei bem legal Começar Como um vlog Eu acho Eu acho 10 Eu acho que vocês gostaram Viu Então Compartilha esse vídeo E um grande beijo E até a próxima Tchau